Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã-fã-ra-ra-ra-ra Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã-fã-ra-ra-ra-ra-ra Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar